O que é que inventaram agora? Que agora é um dos papéis do Pau doido. Agora a Língua agora é assim. Demar pressa e... Já viste? Se praticamente... Foi o 63 de moto hoje. Hoje é dia 22 de dezembro, que foi o combo das 2 e 6. Um... Espera-te.